Tô chorando Tô tão cansado do trabalho Gastando toda a minha energia no fracasso Porque eu me sinto tão frustrado Estudei pra alcançar o top e me deparei com penhasso Penso nela sempre, sempre quando posso Ela sempre reobservando o meu descross Eu já sei disso e mesmo assim ainda me forço Tô acostumado, por isso eu não perco o foco Eu me enganei Acho que esse não era meu sonho Eu te julguei Mas você sempre sabe o que é melhor pra mim Hoje eu moro numa cidade chata com emprego chato Essa papelada que não acaba, eu durmo no trabalho Só queria voltar pra minha casa e nunca mais sair Fica mais uma noite sem dormir, eu prefiro virar um zumbi Tem coisas que eu quero fazer Eu sonho agora e enxago Eu não quero me arrepender Não vou fazer o que eu quero Um pouco me importa essa vida, não espero Eu vou viver cada segundo dela Se é pra morrer, vou realizar o que eu sempre quis Tem coisas pra fazer Antes de virar zumbi De repente tudo muda do dia Pra noite tudo vira morte Tentos zumbis ao redor Eu tô sozinho nessa cidade Tentas possibilidades Cada dia só tá ficando melhor Saio com a minha bike pra poder sair do tédio Não entendo porque eles levam isso tão a sério Pratico os amigos, revelam seu que eu mais quero Que bom que você tá vivo, eu lembro quando você Dizem que sua vida era dos sonhos que tava feliz Viajava pra lugares caros, jantava em Paris Mas você só tava se enganando igual eu também fiz Você também tem seu próprio sonho e você sempre quis Realiza Eu sei que a vida é curta pra viver Mas sem tanto tempo pra aprender Quanto tempo pra se jogar Quanto tempo até você perceber Que o seu sonho só depende de você Sem coisas que eu quero fazer Meu sonho agora enxergo Eu não quero me arrepender Não vou fazer o que eu quero Pouco me importa essa vida, não espero Eu vou viver cada segundo dela Se é pra morrer, vou realizar o que eu sempre quis Sem coisas pra fazer Antes de virar zumbi Sem coisas que eu quero fazer Meu sonho agora enxergo Eu não quero me arrepender Não vou fazer o que eu quero Pouco me importa essa vida, não espero Eu vou viver cada segundo dela Se é pra morrer, vou realizar o que eu sempre quis Sem coisas pra fazer Antes de virar zumbi Eu vou fazer o que eu quero